Olá, pessoal. Olá. Eu sou o meu professor. Eu sou a Benita Cid, eu sou o professor do Fábio Nacional do Armaio de Bombay do C afinico na região de sete. Eu não tenho muito tempo, vou deixar a gente fazer com uma câmera que eu tinha visto com o link. Eu sou o professor do Fábio Nacional do CID. Eu sou o professor do Fábio Nacional do CID. Eu vou deixar a gente falar lá pro momento. Aí, vocês vêm aqui em Fábio Nacional do Paralelo de Alixá, vai mais a gente colocar uma alçada aqui, uma alçada aqui, olha, está colocando uma alçada aqui, E aí, tá, se eu entro no filme, mais, mais, aí aqui, se eu entro no filme, mais, mais, aí, tá, se eu entro no filme, mais, aí, tá, se eu entro no filme, mais, aí, tá, se eu entro no filme, você vai, você está em teatro, teatro, aí tem um nome, aí tem um nome, tem um nome que está, você vai não tem mais, você vai não tem mais, depois, eu vou me постar em dois, depois dessa, Se vocês vão ver onde está a imagem de vocês, é claro que você vai ficar aqui. Só que você vai acompanhar minha vida. Depois o espírito sabe. Eu não vou salvar quem é que ela tem. Depois disso ela vai aparecer aqui. Você vai dar dois piques em cima dela e vai esperar a carregada. Depois disso, a imagem eu sei que ela está salva, vão ser inicial, porque eu sei que vocês vão ligar aí onde vai aparecer aqui, a tela do último negócio, que é o dobro. Se vocês quiserem montar papel antigo, tem um manquinho muito default, e tem que ganhar. Que é aí que vocês vão montarem mais a imagem que é a grande, a original. Galera, tudo melhor por assistir minha vida, se inscrevam no meu canal. Eu quero fazer uma videoaula.